Olha pra ela assim ó, e putaria e sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam, daquele pique, caralho E aí DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro, pode lançar que é sucesso cachorro Alô DJ Guilherme, alô DJ Kaique, solta Trava a lovinha com a pomba na bunaca, pomba na bunaca, pomba na bunaca, pomba na bunaca, pomba na bunaca Pomba na bunaca, 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 pomba na bunaca Pomba na bunaca, 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 pomba na bunaca Piranha, piranha não trança, piranha faz amor, piranha, piranha não trança, piranha faz amor Tamaki, tamaki, papapá Tamaki, 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 tamaki no teu popô Piranha, iranha não trança Piranha faz amor Tamaki, tamaki, papapá Tamaki, tamaki no teu popô Tamaki, tamaki, papapá Tamaki, tamaki no teu popô Piranha, iranha não trança Piranha faz amor Piranha, iranha não trança Piranha faz amor Putaria, sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam Daquele bico, caralho E ae, Didi Jackson Alves Pode lançar que é sucesso, cachorra Pode lançar que é sucesso, cachorra Alô, DJ Guilherme Alô, DJ Kaique Solta Travalar vinha com a pouba na buraco Pouva na buraco Aquele orgasmo profundo Travalar vinha com a pouba na buraco Pouva na buraco Travalar vinha com a pouba na buraco Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Tamaki, tamaki, papapá Tamaki, tamaki, tamaki no teu popô Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Tamaki, tamaki, papapá Tamaki, tamaki no teu popô Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Piranha, piranha não trança, piranha faz amor É na funk do momento, bota, bota pra bombar